RESIDENT EVIL O que eu acho que empurra? Alguma coisa ali? Uma faquinha Uns cachorros que entram aqui Aqui deve ter mais alguma coisa Ué, não empurra Caralho, os caras botaram uma pilastrazinha ali Só pra gente ser obrigado a empurrar desse lado Acho que no outro não tinha isso não Beleza, mais uma munição Vai ser muito útil isso Olha aí o Chris Fantástica a resolução, né Legal Vambora Tem umas paradinhas que pegam aqui dentro Deixa eu ver aqui Ah, não tem ninguém É mal desespero Vai sair um zumbi daqui Tá tomando banho aí Opa Ficando limpinho Caralho O zumbi aí tá com cara de que não tá cheiroso não Seba Ué Já caiu O poxa Tô sem espaço, hein Caralho, pra que eu trouxe essa porra de satin de gravar ver se tem alguma coisa aqui, vou ter que voltar aqui de qualquer jeito, opa, vai meu filho Puxa velho, tá bom, depois eu volto aqui, seguindo aqui, escuridão na perna, olha que legal essa imagem velho, olha isso, dá a impressão de que tem alguém olhando né, vindo por aqui, ah melhor aqui tem a escopeta, vocês antes de vir aqui tem que pegar uma arma, bom para a gente adiantar nosso lado aqui eu vou mostrar logo onde aqui tá, uma escopeta velha, você entrando na sala você vai logo à esquerda ela tá aqui ó, essa escopeta velha a gente vai usar para substituir essa outra, porque senão se você sair você aciona uma armadilha e acaba morrendo lá fora, então tá, você deixa aí de boa, vem aqui, parece que não tem mais nada né, beleza, tá aí a escopeta, vambora, pronto, aqui seria a armadilha né, no caso eu botei aí para não dar rodeio, esse jogo ele é composto por vários arrudeios tá galera, então para evitar isso eu já adiantei a cena aí, tá legal né, opa, ô filho da mãe, eu liguei a pizza, ô cara, você se lembra, beleza, adiantei aqui essa parte, vou ver o que tem aqui para o lado de cima, cara é muito legal esse jogo velho, explorar a mansão, demais, porra, agora ele tá tiro velho, porra, agora ele tá tiro velho, porra aqui, maconha, tô brincando, é uma erva galera, aqui não deixa de ser a maconha, mas aqui tem que usar o isqueiro, vai acender aqui a lareira e vai revelar o mapa da mansão ali, tá fechado, olha lá o mapa, deixando aí ao fundo pessoal, a música do Resident Evil clássico tá, porque tem muita cena nesse jogo que é apenas, opa, que é apenas som ambiente, deixa aí para ter uma nostalgia maior, ó, tem um macete aqui na escada que dá uma vomitada, se liga, ó, ele não te agarra na escada né, dessa vomitada aí é possível passar sem tomar dano, vou abrir essa porta, opa, oh meu irmão solta velho, você vai ir, opa, corre, corre, valeu, o rapito, o rapito, se quiser ler, viu galera, aquele negócio, só é pausar aí, se bem que está em espanhol né, acho que poucas pessoas vão parar para ler isso aí, não volta, não volta, vou usar aquele mesmo esquema galera aí, valeu, passa sem tomar dano, legal, beleza, os inimigos caíram ali, galera, vocês vão perceber que tem, alguns cortes, que eu fiz para que no jogo, para que o vídeo não fique tão extenso, porque como é muito arrudeio que a gente dá aqui, aí não é, não acho tão interessante deixar, então eu estou fazendo isso para poder ficar mais dinâmico o vídeo, mas aí eu vou mostrar tudo para vocês, tá galera, se quiser ver como um tutorial, ver como um detonado, a gente vai, o desenrolar da história vai estar na íntegra, vai estar completo, tá galera, e aí é eu e aí eu e aí eu e aí e aí e aí Caraca Meu irmão O bicho cometa bala O filho da panha Olha Goleria Não adiantar aqui explorar Imagina deixar esse Esse tempo todo Explorando, cara Muito tempo vai dar sono em vocês O zumbizinho que eu matei na faca Sai fora, meu Porra Chama esse zumbi aí De zumbicho pra cabra, velho Porque o bicho veio com as garronas do caraca Eles foram totalmente mais violentos e agressivos Bom, isso aqui é o seguinte A gente vai pegar essa chave Rotacionar Manda examinar, rotacionar Aplica, vai virar essa Esse pingente vai virar essa chavinha Subicito pela original Depois de pegar Beleza, sai fora Vamos lá Tem um cara aqui Não tô findo do caramba Eita, pô Corre, meu Eita, caramba Por aí Corre Ô, caralho Opa, por aí não Por aí não Por aí não Meu irmão, esse controle Vai, meu Vai, vai, vai Vai não, meu Meu irmão, meu Esse bicho é encapetado Beleza, aqui Vamos passar rápido Ué Ué Cara, o zumbi tem voz de mulher É, velho Amor, ele volta em cima de novo O zumbi tem um, ele soca, foi doido Caralho, cocó da pôr Que velha cilada Só pegou em um Pra cá, que velha cilada Ué Foi pra onde o tiro? Seba, safado Valeu Bons sonhos aí Vamos ver o que tem ali Ah, aqui passa pro outro lado Vou voltar Porta aqui trancada Descendo, vamos rápido aqui Beleza Isso aqui é depois Isso aqui é depois Isso aqui é um veneno, galera Que a gente usa na planta A gente vai lá usar esse troço Daqui a pouco Voltar por aqui Opa, caramba Vai pro cachorro aí Vai, não me esqueci Poxa da pele Vai, não me esqueci Opa, caramba Você vai aguentar muita bala Ai, não me esqueci Acho que isso aqui Opa, caramba 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 Vamos virar o lado da sarra anêdoto. Fiquei aqui, galera. E agora? Deixa eu ver. Ah, tem uma planta para a gente usar aquilo. Vamos lá. Já está lascado, velho. Vamos lá na cintura. Se moldar é ocio, velho. Se moldar aqui, os umbigos aguentam bala. Não demora mais a morrer, tirar um life da poxa. Mas é isso aí, velho. Só tem graça se for assim. Cozinha. Sem espaço, velho. Para variar. Zumbi caidão. Olha que legal. Cara, eu lembro que essa cozinha dava medo até no PS1, velho. A gente ficava tenso quando entrava aqui, velho. Eu lembro que naquela época... A galera... Eu tinha um amigo meu que tinha esse jogo, né? A galera levava fita cassete, velho. Para gravar o gameplay e a galera sentia em casa. Era mó da hora. Vídeo cassete isso, velho. As antigas. Ficompa! Ficompa! Tá bom, todo mundo tá acordo agora. Ah, tô dormindo aí. Ai, caralho. Corre, corre, corre. Ai, todo mundo tá morando. Vai matar, velho. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Que devagar do cara, velho. Ah, vamos voltar, velho. O cara é essa porra, não. Vai fogo, esses umbios. Corre, meu irmão. Corre, 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 vai. Aí, velho. A loja que é depois. Beleza, galera. Vamos encerrando por aqui. Não perca o próximo vídeo, vai tá mais legal ainda que esse. Se você gostou, deixa aí o seu like. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau, tchau, tchau.